De que é possível nós mudarmos o meio, principalmente onde nós estamos. Se você não conseguir mudar as 100 pessoas que você atende, mas pelo menos 5 você consiga mudar, e ali você vai plantando uma sementinha, ser um agente multiplicador, para que você consiga com que mais gente acabe praticando e entendendo por que a gente quer o melhor de todos. Contribuir é dar um pouco da gente para pessoas que não têm tanto uma condição social, quanto uma condição também de informações. Ajudar as pessoas, fazer a diferença. Pessoalmente a gente já tem isso como princípio, e profissionalmente a gente acaba estipulando algumas parcerias, alguns voluntariados, para que a gente possa fazer essa diferença, além do pessoal no profissional também. É isso. Eu conheci o Instituto num festival, e aí me interessei pelo trabalho deles, e mandei o currículo, passei por todo o processo de seleção, e acabei entrando como professor no Instituto. E naquele primeiro momento eu ainda não tinha a noção real do qual que era o trabalho desenvolvido pelo Instituto. A ideia foi bem antes de eu parar de jogar. Isso daí foi quando eu fui para os Estados Unidos, eu fazia muitas ações com as escolas lá, junto com as jogadoras da minha equipe. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa, eu queria montar algo como eu faço lá nos Estados Unidos. Quando você entra para o Instituto, você ainda não sabe como que é a Janete, você idealiza a pessoa Janete por tudo que ela representa para o basquetebol brasileiro, sendo uma das atletas mais vitoriosas da história do basquete, e também para o basquetebol mundial, onde ela entrou para o Hall da Fama. Mas assim que eu me formei, eu não imaginava que um dia eu trabalharia com ela. Então ela é uma fonte de inspiração, não só para as crianças que se idealizam nela por todas as conquistas que ela teve, de campeã mundial, medalhista olímpica, tetracampeã lá nos Estados Unidos, mas para nós também, justamente pela pessoa, e pela pessoa mesmo, a questão de simplicidade, educação, e de fato em acreditar no basquetebol como uma ferramenta de educação, uma ferramenta de promoção desses bons valores. E aí, no finalzinho de 2001, comecinho de 2002, conversando com a Karine também, que é a minha empresária, ela falou assim, poxa, vamos montar aqui no Brasil, vamos fazer algo que você possa retribuir também, de alguma forma, esse pessoal que sempre te assiste, está junto, vê, torce, chora, vibra, né? E quem sabe incentivar esses jovens a praticar o basquetebol. E aí surgiu esse sonho. E precisa de alguns requisitos para poder participar. Um dos que sempre me perguntam é o seguinte, Janete, precisa pagar? Não, não precisa pagar. O instituto é totalmente gratuito. Então, a criança, para poder participar, ela precisa ter entre a idade de 7 a 17 anos, estar estudando, estar matriculada no ensino médio, no ensino fundamental, e ter a vaga em um dos cinco núcleos que nós temos, que hoje é em Santo André, em Bragança Paulista, Atibaia, Cubatão, e um em João Pessoa, na Paraíba. Então, assim, no instituto a gente tem um método, que foi desenvolvido por nós ao longo desses 13 anos. Nesse método a gente tem duas vertentes, que é o ensino do basquetebol, onde, por meio da parte prática, como a gente está vivenciando aqui, o aluno aprende os fundamentos da modalidade, e temos a outra vertente, que é o ensino pelo esporte. Nessa vertente do ensino pelo esporte, onde a gente promove aquilo que eu já havia falado, a questão dos bons valores, nós temos alguns projetos, e esses projetos, eles são desenvolvidos em parceria. Então, como que a gente poderia ampliar esses projetos? Justamente com parceiros, que não necessariamente devem contribuir financeiramente, eles podem contribuir no ramo de atividade que eles já atuam. A gente sabe, assim, que para essas crianças conseguirem um futuro, uma posição na sociedade um pouquinho melhor, elas precisam ter uma aparência boa, precisam ter uma saúde boa. E a gente, se a gente puder contribuir para isso, pelo menos no sorriso delas, fazer elas sorrirem, mostrar para elas que existem pessoas que estão interessadas nelas, e eu acho que já vai ser muito bom para a gente. E a criança tem todo um futuro onde você pode falar, poxa, eu fiz a diferença na vida dessa criança. Talvez em um momento da vida dela, lá na frente, ela vai se lembrar de uma palestra ou de algo que você falou que vai fazer a diferença na vida dela. Falta palavras para dizer o quão feliz eu sou em promover o esporte enquanto ferramenta da educação, questão dos bons valores, saber que eu estou contribuindo diretamente com pelo menos 700 crianças que por si só vão contribuir dentro de casa, então já vai ampliar esse atendimento, e assim vai gerando uma corrente do bem. E é isso que estimula a gente, fazer a diferença, porque a gente tem como princípios amar ao próximo como a nós mesmos, e a gente tenta pôr isso em prática. E nós viemos aqui para ter um dia diferente. E eu confesso para vocês que esse dia aqui é histórico para mim, porque pela primeira vez eu estou dedicando uma parte do meu tempo, juntamente aqui com o Manuel, do grupo Intergrife, com o Marcelo Mesquita, da Top Produções, e nós viemos aqui para conhecer esses jovens que fazem parte desse projeto do Instituto Janete, e de verdade, estou extremamente feliz. Acho que é bacana a gente despertar um pouquinho dessa vontade de contribuição, um pouquinho não, um montão mesmo, você tem que contribuir pra caramba, então tem conhecimento, como no que a gente pode contribuir através da nossa profissão, ou simplesmente, às vezes não é uma contribuição financeira, às vezes é com um sorriso, é com um abraço. Desde ontem eu estou assim, putz, amanhã vai ser um dia bacana, amanhã vai ser um dia legal. Eu também. E eu saio daqui hoje sendo um ser humano muito melhor do que fui ontem, com certeza. E eu contribuo com a mesma coisa que o Sidney e o Marcelo falaram, é a minha primeira vez também, em estar disponibilizando esse tempo, e eu gostei bastante, é um trabalho bem bacana, e eu acho que isso tem que continuar e cada vez mais pessoas ficarem conhecendo. procure ajudar o próximo, né? Eu já escutei muita gente falando assim, ah, mas não é, eu pago o meu imposto e o meu imposto pode fazer isso por mim, o governo que se vir. Infelizmente, a gente sabe que isso não é uma realidade no nosso país. Então, se você puder fazer a sua diferença, é muito gratificante. Para nós, lá na Álvares Odontologia, através da Álvares Social, nós temos esse projeto do Instituto Janete e muitos outros projetos sociais, né? Contribuir com pessoas é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem na nossa vida. Quando você tem pessoas à sua volta e você pode transformar a vida dessas pessoas, crianças ou mais adultos, quando você tem essa contribuição, isso retorna de uma forma maravilhosa para você. Algo que você fale de uma forma sincera, de uma forma sincera, com certeza você vai mudar a vida dessa pessoa que está ao seu lado. E essa pessoa vai mudar a vida de outra pessoa e isso se alastra de uma forma exponencial. Então, você pode, você pode sim contribuir com as pessoas que estão à sua volta ou em projetos maiores. Basta você querer, basta você se prontificar e ter o coração muito aberto para esse tipo de trabalho, porque é gratificante e vale muito a pena. Então, aí, tudo isso vem agregar o que eu sempre quis, porque quando eu olho para esses jovens hoje praticando basquetebol, eu me projeto de quando eu tinha a idade deles. Então, é uma realização, assim, pessoal, que é muito gostoso você receber uma mensagem de um pai e ver o filho falando que hoje ele fez a primeira cesta de basquete dele, que é a primeira bola que ele conseguiu acertar. Então, tudo isso, assim, marca muito a gente e, você sabe, né? a emoção é a que fica. A emoção é a que fica. Obrigado.